Nova Montana RS. E a Chevrolet apresentou sua nova picape em traje esportivo, com visual e acabamento exclusivos da versão. E agora é a nova top de linha da gama. Sabe mais dela depois da vinheta. Olá, eu sou o Sérgio. Eu sou a Camila. Seja bem-vindo ao arquivo do carro. Aperte os cintos e curta a viagem. E a Chevrolet finalmente apresentou sua guardada nova Montana RS, que tem detalhes de design interior diferenciados em relação às suas versões civilizadas, sendo o modelo esportivo da linha. A picape já tem bons números de venda, ficando próxima a Savero, mas ainda muito atrás das líderes da Fiat, Strada e Toro. O batismo RS é adotado em vários modelos da Chevrolet por aqui e no exterior, e recentemente teve o SubTracker se unindo à família. Mal comparando, ela pode ser encarada como a equivalente da Montana para a Toro Ultra. Compare aqui nas imagens, os dois carros nos seus trajes informais. Essa nova versão RS será a nova top de linha da gama, ficando acima da Premier. Fica até o final do vídeo, que vamos te mostrar tudo da nova Montana RS. Seguro é com a da Brandes, para carro, moto e caminhão, com várias coberturas pelas melhores seguradoras do mercado. Solicite uma cotação. Vamos começar pelo que mais a nova versão tem de diferente, seu design. Veja aqui na comparação com a irmã civilizada e nos diga lá nos comentários, qual cabe aí na tua garagem. A frente, com sua iluminação em dois níveis, agora faz conjunto com a grade em preto brilhante, que ganhou elementos em formato de colmeia, em vez dos filetes horizontais das configurações normais. Compare aqui as diferenças entre elas. O friso dessa grade tem acabamento em cromo escurecido, como o da versão Premier, com o logo da marca ao centro, em preto. Já o perfil manteve suas linhas bem retangulares e limpas, que tanto agradaram à torcida. Mas por aqui, o retrovisor e o rack de teto tem acabamento escurecido. Esse rack agora é integrado ao Santo Antônio, dando um ar mais esportivo à picape, bem como as novas e belas rodas em liga, que tem 17 polegadas, com desenho e acabamento diamantado exclusivos. Já a traseira da picape exibe poucas mudanças, além do logo da versão. Se mantém as pequenas lanternas quadradas dos cantos, que são interligadas por uma barra preta brilhante, com a tampa lisa e o logo da marca em baixo relevo, sob essa barra. Já o ambiente interno da Montana RS mostra mais esportividade. O acabamento ganhou tons vermelhos, como nas costuras das forrações e revestimentos, que são exclusivos da versão. Os instrumentos são analógicos e tem um mostrador digital auxiliar entre eles, fazendo conjunto com a multimídia embutida de 8 polegadas. O espaço para os ocupantes é razoável e a caçamba tem 874 litros de capacidade, com destaque para o seu sistema de arrumação de carga, que utiliza bandejas e divisórias que racionalizam muito a acomodação de objetos. Como nova configuração top de linha, a Montana RS tem uma lista de equipamentos bem recheada. Acompanhe aí! 6 airbags, ar-condicionado digital, alerta de ponto cego, chave presencial, câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro, sistema OnStar, carregador de celular sem fio, entre outros mimos mais. A Montana RS será oferecida nas cores branco Summits, vermelho Chili, cinza Rush e preto ouro-negro. A picape americana mede 4,72 metros de comprimento, 1,80 de largura e 1,66 de altura, sendo 1 centímetro mais comprida que a Renault Oroch, por exemplo. Já a motorização é a mesma das outras configurações. Debaixo do capô, ela manteve o motor 1,2 turbo de 133 cavalos. Com ele, a Montana faz o 0 a 100 em pouco mais de 10 segundos e atinge a máxima de 180 km por hora. A transmissão será sempre uma automática de 6 marchas. Já os dados de consumo com etanol no tanque são de 7,7 km por litro nas ruas das cidades e 9,3 em estradas. Abastecida com gasolina, faz 11,1 nas vias urbanas e 13,3 nas rodovias. Bem econômica, pois, então. A Montana RS já foi apresentada nas redes digitais da marca, mas sua primeira aparição pública será no final de julho, durante o evento Festival Interlagos voltado às motocicletas. As vendas devem se iniciar em agosto com valor de etiqueta próximo dos 145 mil reais, pouco acima da Premier, preço cobrado basicamente pela aparência mais esportiva. Com essa nova versão, a Chevrolet busca ocupar mais nichos do mercado para tentar se aproximar mais das picapes líderes da Fiat. E aí, o que achou dessa nova Montana RS? Vale pelo visual ou falta ela uma motorização mais brava? Comenta aqui embaixo.